Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim aqui gravar truques do Snapchat. Então, vamos começar. Bom, primeiro truque. Eu acabei de tirar uma foto aqui no meu Snap e eu vou vir puxando, né? Não liguem pra mim, olha. Vou vir puxando até chegar em hora, horário, né? Daí eu clico, olha, e vai aparecer a data. Daí dá pra clicar mais uma vez e aparece 1º de abril de 2000 e... Só que cortou um número. Tá errado isso aqui, tá gente? Essa data. Só ir clicando aqui e muda. Dá pra você fazer isso também com a temperatura, olha. E com isso aqui. É só ir clicando em cima, tá? Agora eu vou ensinar vocês a botar 2 filtros ou até 3 na mesma foto. Estou aqui com a minha foto, botei um filtro. Vou segurar e vou puxar. Vocês vão ver que o filtro ficou e eu tô conseguindo colocar outros. Ah tá, vou colocar, peraí, esse aqui. Daí eu posso segurar mais uma vez e botar mais um. Muito legal, só aceita até 3, tá gente? Na verdade, agora eu vou fazer um videozinho. E eu vou ensinar vocês uma função nova do Snap. Que é muito legal. Lançou hoje pelo que eu vi, olha aqui. Eu vou vir aqui. Daí eu clico aqui, né, pra pegar os emojis. Daí eu vou escolher um qualquer aqui. Esse aqui. Daí eu vou... Ó, eu vou vir assim e vou segurar ele. Ele vai fixar. Então olhem, ele tá carregando. Ele vai se mexer junto com a minha cara. Legal, né? Essa função eu achei uma das mais legais. Vou tirar outra foto aqui da câmera. Pra mostrar pra vocês. Essa vocês provavelmente conhecem, mas enfim. Vou pegar outro emoji. E eu vou conseguir fazer um filtro com o emoji. Eu posso puxar. Daí eu puxo bem o emoji pra ficar os pixels. Então eu vou ajeitando do jeito que eu quero. Ó, tá vendo? Bom. Agora eu vou ensinar a vocês uma coisa. Talvez vocês conheçam, mas ela é nova. Eu vou entrar em aqui qualquer... Vou entrar no da minha mãe comigo. Não, isso aqui não. Isso aqui. E agora, se o seu snap estiver atualizado, vai dar pra você... Mandar fotos. Tá? Ó. Isso aqui, ó. Eu não tenho nenhuma foto. Eu apaguei todas as minhas fotos, tá, gente? Porque eu não gosto que fica com espaço gasto. Dá pra você ligar. Ou... Você pode também fazer aquela opção de tirar foto e mandar pra pessoa. Né? Ou até mesmo mandar... Fazer uma conversa tipo FaceTime. Vou buscar aqui. Posso chamar ela. Ou até mesmo mandar figurinhas. É só clicar aqui, ó. Mandar um donut. Dá pra mandar áudios também, gente. Ó. É só você segurar no meu telefone e falar. Tô gravando um vídeo, mãe. Bom, gente. Essas foram as dicas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Cliquem bastante em gostei e se inscrevam no canal. Beijão. E tchau. 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 Tchau.